Fala galera, saudações tricolores, chegando no final da nossa primeira parte da saga para acompanhar o Fortaleza Esporte Clube rumo ao título da Copa Sul-Americana. Estamos aqui parados na fiscalização, na aduana para entrar, na realidade já entramos em solo uruguaio e agora a gente vai passar por uma fiscalização. Então, detalhe, muitos ônibus com torcedores do Fortaleza, deixa eu ver se eu pego por aqui, isso, há muitos ônibus ali, passou já aqui um residente, um uruguaio por aqui, já saudando, falando do Fortaleza e daqui a pouquinho a gente chega. Eu acho que mais ou menos umas duas horas e meia, três horas, porque o motorista, ele não tem pena de acelerar, ele planta os pés, menino, eu pensei que ele estava disputando aqui uma corrida. Mas estamos a 217 quilômetros lá de Punta del Leste, lá da Península de Maldonado e daqui a pouquinho a gente chega e vamos mostrar para você toda a movimentação do torcedor do Fortaleza Esporte Clube. Olha, não sei se dá para, não sei mudar a câmera de posição para você ver, mas eu viro aqui e você vê, ó, muitos torcedores do Fortaleza Esporte Clube, pessoal descendo aqui para bater foto, ali ao fundo você também vê torcedores do Fortaleza Esporte Clube, deixa eu mostrar aqui, é para você, torcedor, olha só. Então, essa é a movimentação da torcida do Fortaleza. Eu parei, a gente parou por volta de meia-noite para lanchar e eu perguntava, quantos ônibus já passaram por aqui, já passaram muitos ônibus? A moça do Caixa respondeu, aqui no nosso restaurante já passaram 43 ônibus com torcedores do Fortaleza, o nosso é o 44º ônibus, até então eu tinha informação que seriam 30, mas já superou aí a barreira dos 40. Será que vamos ter 50 ônibus? Fora torcedores que vieram de avião. Daqui a pouco eu faço vídeo, mando para você, já chegando em Punta del Leste, já na cidade de Punta del Leste, ok? Para você não perder nada, se inscreve aqui no nosso canal, manda teu joinha, manda teu joinha. E eu lembro também, torcedor Tricolor, que a nossa cobertura, que o Saltoleão tem um patrocínio da PrataStory CE. Segue no Instagram, arroba PrataStory CE. Lá você encontra tudo em prata. Tem cordão, tem anel, tem brinco, tem pingente, tem bracelete, tem pulseira, enfim. Acesse o Instagram e dá uma olhada na infinidade de produtos. PrataStory CE, apoiando também o Saltoleão. Ah, lembro também, claro, que a gente tem aquela nossa rifa de uma camisa do Fortaleza, Esporte Clube, de uma camisa do Tricolor de Aço. Quer faturar esse presentaço? Quer concorrer a esse presentaço? Sério, qual é a camisa? Você escolhe, você escolhe. A sorteira é dia 1º de novembro e aí você vai escolher o que você quer ganhar do Fortaleza, né? Então, para concorrer, faz o pix de R$10,00 no 987590968. Manda o comprovante nesse mesmo número e aí você já vai estar concorrendo. Tá bom, torcedor? Daqui a pouco volto com mais sobre o Fortaleza Esporte Clube. Forte abraço, galera. Saudações, tricolores. E solta o leão.